Música 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 Os outros estes são os randos. Os randos estão novos que estão na nossa vida. A nossa vida é a nossa vida. Para dizer que o nosso randos está novos que estão lá. Nos outros estes são nós. Nós temos o nosso randos, e nós falamos. Nos randos estes são os randos. Agora temos o randos. Então tem o randos. Isso é o randos. Mas a randos é o randos. Eles são randos. Nós temos o randos. Então o que a gente vai achar com isso? Que foi uma pessoa? Esse é um livro. Mas quais são as pessoas que tiram? 2 dias, 3 dias, há 3.40 dias, nós iremos 30 reais. Isso é um livro? Eu não quero orar com a esposa, eu falo, eu não quero. Olha aqui o outro, para fazer uma foto com ele. Por que você está fazendo isso aqui? Eu não sei, mas você tem que ir em Dallas, o que é que derrubar eu estou dizendo? Eu falo Before esse, o pessoal vai dizer pra fazer um dia que eu não sei. Eu já falei aqui o dia que era ele, porque eu me acho que ele não sabia que estava sendo um dia, que ele não sabia que ele não era assim? Cara? Essa é uma coisa aqui, você acha? Eu não sei que a vontade do outro lado, você vai fazer assim? É isso aí, você vai ver. Eu não sei. Eu fui para fazer. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 O que é isso? E aí E aí E aí O que é que é que é que é que é? E aí O que é isso? 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 O que? O que é? O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que? O que? O que é? O que? 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 O? 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 O?